O Canadá iniciou o processo de extradição da diretora financeira da gigante tecnológica chinesa, Huawei, para os Estados Unidos da América. A pedido da Casa Branca, Meng Guangzhou, foi detida em Vancouver no dia 1 de dezembro, quando fez uma escala na cidade, a caminho do México. A detenção abriu uma crise diplomática entre Pequim e Otava. Após a detenção da diretora da Huawei no Canadá, a China deteve dois cidadãos canadianos, o diplomata Michael Kovrig e o empresário Michael Spavor, acusados de colocar em risco a segurança nacional chinesa. O Ministério Público norte-americano acusa Meng Guangzhou e a Huawei de terem contornado as sanções dos Estados Unidos contra o Irão e de terem roubado segredos industriais do grupo norte-americano de telecomunicações T-Mobile.